Diz aí galera, quem fala com vocês é o PJ Bateria Gamer E galera, vamos continuar aqui em Battlefield 1 Estamos aqui começando de onde paramos, da primeira vez Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma passada lá, beleza? Estamos aqui galera, nós temos que limpar o caminho pro tanque Vou pegar esse doidinho aqui Aqui eu não sei se é melhor a gente meter bala ou se é melhor a gente ir nas escondidas aqui pegando de um por um Tô analisando aqui Tem bastante soldados aqui galera, o negócio tá complicado Tô controlando aqui o Edward, passamos daquela primeira fase lá onde a gente tava no tanque E agora estamos aqui na floresta, temos que limpar o caminho aqui pro tanque poder passar E vamos analisar aqui o local galera Com muito cuidado O negócio aqui é complicado galera Eu não tenho muita paciência não galera Eu sou daqueles que não Tenho muita paciência de ir matando assim na escondida, vou meter bala Toma, tu tá bem Bora, bora, bora Cadê? Aparece Eu vou meter bala aqui galera Não tenho paciência não Vamos aqui Como é que eu uso isso aqui mano? Opa, tem inimigo ali ó Tô comendo Carrega, carrega Vai, vai, vai 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 Vamos 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 O tanque tá Tá passando o tanque ali ó Acho que a gente já limpou o ar viu Deu certo Opa Atropelar a gente não Cara Que arma é esse aqui Ah Esse aqui é meu xeira Esse aqui é meu xeira Tem um rifle aqui E aí tanque Vai passar aí Pelas Obrigado Obrigado Vamos ver o que tem aqui Mais uma arma Cara Isso Tu não acha que isso tá errado não O tanque que era pra ir na frente e eu ir atrás Eu tenho que ir no Sacrifício aqui É vocês bem protegidos aí Tá errado Tá errado Tá errado Arrumo lá que a gente é quebra-macho A gente é quebra-macho da peste O negócio que tá na neblina aqui tá forte mesmo Não dá pra ver direito não Galera eu estou aí na campanha aí ó Dos 300 inscritos Beleza Dá uma força aí pro cara Pro amigo Dá uma força pro amigo aí Pra mim poder tá Cada vez mais motivado Tá piscando ali ó Tá piscando é porque eu Vamos pegar ele aqui Vamos pegar Vamos pegar Toma Pazado aqui Outra aí ó Já foi Já foi Bora Tem outro piscando ali Acho que ele escutou o tiro Por aqui Ah esse aqui tá meio Sinistra Essa floresta aqui Tudo na neblina aqui A gente não vê quase nada Toma Toma Eita Eita Eu acho que não era pra mim ter feito isso não Aqui tem muito cara Meu irmão Toma 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 Cadê o copo Exterminando aqui Com o cara Com o cara O negócio é do lado O que você acha do lado O que você acha do lado O que você acha do lado Tem outro aqui ó Escondidinho Eita 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 Vamos recuperar aqui Porque quase morrendo O negócio aqui é osso O negócio aqui não brinca não Macho Vamos recuperar Vamos lá Vamos lá Toma 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 Cadê 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 Cade Cade Está cheio Eita Mbird Toma Ele está atirando em mim Cadê O que foi que aconteceu? Ah, mas a gente tem que proteger o tanque, mano. De novo, vamos tentar de novo aqui. O doidinho já escutou minha carreira, mano. Vamos ver se a gente mata ele aqui. Vamos ver se a gente mata só na Zitoca. Opa, tá quase, tá quase. Agora, agora, agora. Toma, mano. Eita, me matar dez assim, meu filho? Ah, se você apela, né? Tem outro escutor ali também. Uma cautela, galera, com muita calma. Vamos tentar não ter a calma aqui. Me lembrar aqui da minha época aqui de Metal Gear. Toma! Assassin's Creed também, você precisa fazer muito isso. Eu fiquei da vontade, né? De sair metendo bala e tudo. Ainda mais num jogo desse aqui. Mas, vamos ver aqui. Quantos eu consegui aqui? Vamos de boa. Outro aqui, ó. Vamos ver que a reação deles... Eles me veem, mas eles ficam tipo de choque, né? Eles ficam em estado de choque, aí dá tempo... ... de tacar pra azar. Cadê, cadê, cadê? Quem tá mais piscando, macho? Avisa aí que vocês estão perto, vai. Desce pra jogar uma pedrazinha igual no Far Cry. Acho que tem cara aqui. Tá escutando tudo o que eu dizendo, ó. Tá escutando umas pegadas. Não tá aparecendo no mapa, mas tá aí. Ih, me viu. Acabou! 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 Opa, tem outra ali. Dá um pulo aqui, ó. Toma! Eu já mantei um bocado assim, viu? Tá contando aí? Ixi, tem um cara ali que escutou. Escutou, me viu. Vou tentar pegar aqui por trás. Não sei do que que eu tô falando baixo. Eu penso que o cara vai me escutar. Só pode. Agora, agora, agora. Papocô, papocô, papocô. Perdeu, perdeu, perdeu. Essa padeira aqui é afiada, hein. Entra num... A carne do cara que é um beleza. Parece uma faca entrando na melancia. Uma ali, tem mais outra ali. Eita, tem dois agora piscando ali. Parece um... Esse piscazinho aí ia chover pra você poder localizar onde é que eles estão. Eu sei que... Que não ia ter. Paciência, paciência. Agora, vamo lá. Cadê? Ixi, sumiu. Sumiu, os caras sumiram, meu irmão. E agora, macho? Cadê? 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 É por isso que eu não gosto. É por isso que eu não tenho paciência. Porque... O negócio aqui é meter a... Eu tô escutando umas pegadas por aqui. O negócio era meter a bala aqui, sair metralhando e... Papocômbio. Bora, aparece. Aparece, aparece. Opa, tá aqui um aqui. Esse aqui eu vou pegar, esse aqui eu vou pegar. Bora. Toma. Ele escuta a pegada da morte vindo, velho. Opa, tem outro piscando ali. Quando tá piscando é rocheida. Tá piscando é rocheida porque aí a gente tem uma base onde é que eles estão. Ele tá contando aí, passou de 10 Nama. Me ganhar esse... Pontuaçãozinha aí, rocheida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que tem aqui? Vamos ver aqui. Bom, 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 bom. Acho que eu tô me encostando aqui pra meter bala. Eu gosto até da Sama. Vou pegar esse aqui. Sama que eu trouxe aqui é boa, viu? Vou tentar usar ela. Vou pegar ela pra usar no multiplayer. E pelos caras são asilados, né, mano? Joguei multiplayer, mas... Eu mais morto que jogo, mano. Mas vou praticar, vou praticar. Eu vou ficar craque aí nesse jogo aí. Eu vou trazer um multiplayer legal pra vocês. Pode ficar de boa. Ah, zoada, zoada, macho. Então, ele me viu atirar, vou atirar. Eita, demorei, cara. Demorei pra chegar, agora pronto. Agora é uma bala. Agora não tem negócio de estar mais escondido, não. Cadê? Eu matei um bocado já, mano. Eu matei esses... Aí, ô, doidinho que correu. Ali. Toma, toma, toma. Toma, mano. Cocô. Tô com uma mirazinha boa, mano, aqui. Toma, toma. E aí? Tem mais? Urra, urra. Eita, não acredito, não. Eu vou morrer, não, mano. Eita, compadre. O cara tá naquela metralhadora zoando lá, mano. Mas depois desse sacrifício todo, eu fosse morrer. É brincadeira. Não aguentava, não. Tem que ter cuidado aqui. Só acho que tá bem pertinho, hein. Bora, Tanque. É pra soltar um míssil nesse cara aí, mano. Acho que só tem ele, mano. Opa, ficou silêncio. E aí, Tanque? Destruiu aí? Destruiu, cara. Destruiu. Assim, pra dar uma ajudinha, né? Pra dar uma ajudinha. Pois é, galera. Se vocês estão gostando do vídeo aí, galera. Dá um gostei aí, ó. Butterfruit 1. Tá rochedo. O jogo tá show de bola. O jogo muito esperado, né? E... Se você tá gostando do vídeo aí, dá um likezinho aí pra ajudar no canal. Compartilha, avisa pros amigos. Beleza? Sou o PJ Bateria Gamer. Retorne. Ixi, estamos saindo da missão aqui. Agora estamos quase saindo da floresta. Obrigado, obrigado. Tá muito... Tá... não sei não, viu? Mas tu... Bota um likezinho aí, galera, se você tá gostando do vídeo. Se inscreva no canal. Vixe! Eita, o Tanque está destruindo é tudo, menino. Vamos lá, vamos lá. Deixa ele na frente um pouquinho agora. Vamos lá, vamos lá. O cara... Eita, eu achei que eu não tá assim. No papo que bate. Putz. Explosão. E a poeira não dá pra ver nada. Toma. Eu tô de lado aqui, sai do lado. Eu vou morrer. Não, 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 não. Não se esconde. Eu vou se esconder aqui. Bora o Tanque. Fala alguma coisa. Eita, rapaz. Não dá pra mirar, vou mirar. Tá proposto. Galera. Deixa eu só matar esses caras aqui. Eu vou ficando por aqui. Trazendo esse vídeo curto aqui mesmo. Só pra gente ficar no clima aí do Bater Fruit 1. Beleza. Tô na campanha aí pra chegar aos 300 inscritos, galera. Ajudem aí. Dá uma força aí, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Dá o like, compartilha. Valeu. É nóis. Chegar aos 300 inscritos, beleza? Tem um posto avançado logo à frente. Pelo jeito, eles estão prontos para a peça. Vamos distraí-los. Entrem e planqueiem eles por trás. Não, não. Não, não. Não, não.